Ei, pessoal, eu sou a Moon e hoje é o seguinte, peraí, tá vendo esse cachorrinho aqui? Esse cachorrinho aqui, Jota, ele tem problemas? E hoje nós vamos ser médicos de cachorros, vamos resolver todos os problemas desses cachorros. Eu sou veterinário, veterinário. Você que fala com o cachorro, Jota, fala com esse aqui. Pergunte qual o problema aquele tem. Ai, Meliodo, oi, Meliodo. Como é que você tem, Meliodo? É a Maple. Oi, Maple, desculpa, não sabia. Como é que você tá, Maple? O que você tem problema, Maple? O que você tem problema? Ela fala? Ela fala. Fala, Maple. Tá com bigode grande, Maple? Vou levar você no barbeiro, não se preocupe. Esse é o problema dela. O problema é com a barba, ok? O problema dela, dá com a barba? Tá com a barba, dá com a barba. Então é isso que vamos resolver hoje. O seu problema, a barba. O seu problema, a barba, dá com a barba, dá com a barba.